Olá antigo mobilistas, mais uma vez Marés Júnior apresentando o vídeo aqui no canal Classic Car Brasil para vocês Hoje a bordo do Thunderbird, a gente vai dar uma volta e mostrar mais detalhes desse carro aqui para vocês Então deixa o like, comenta dizendo o que você está achando nossos vídeos Principalmente se inscreva aqui no canal, clica aqui no sininho, se inscreva, ative o sininho Para receber as notificações do nosso canal Classic Car Brasil E hoje você acompanha a gente dando um rolezinho de Thunderbird aqui também, né? Bora lá? E aí pessoal, bora andar de Thunderbird Como eu disse a vocês, mostrarei mais detalhes desse carro aqui nesse segundo vídeo O que é mostrar mais detalhes? São, a gente dá um pouco mais de ênfase no vídeo, mostrar Eu falei que ele tinha alguns detalhes a serem feitos, né? Mostrarei agora para vocês aí, tá? Estou saindo devagarzinho na rampa aqui para não pegar atrás Primeira coisa que eu vou fazer é dar um rolê com esse carro, olha isso, ó Dar um rolê com esse carro, curtir ele na buraqueira aqui para vocês escutarem que ele não faz barulho Nem liguei o rádio, nada Ele consta com um sistema de rádio aqui, só que está sem o acabamento da frente Que é um pássaro também, assim como tinha no outro Thunderbird E aí o sisteminha de retro som, diria que fala Que é um somzinho pequenininho, retro Que tem uma entradinha de pendrive e tem bluetooth, né? Falta o acabamentinho então, isso já é um detalhe que ele falta também Outra coisa que ele falta, que eu falei no vídeo, primeiro vídeo São os quebra-sóis, galera Precisa instalar os quebra-sóis Mas os quebra-sóis estão ali atrás, a Nayara vai mostrar para vocês, olha lá No mesmo material do teto Esse teto não é de Fusca, galera A galera já olhou, já falou de Fusca Não, é um branco furadinho, um corvinho bem grosso Que não tem nada a ver com o do Fusca, galera É um bem diferente, é parecido com o do Fusca, tá? Mas ele é no estilo do original mesmo, tá? Galera, o carro é todo, todo zero Eu estou andando com o carro, tirei as mãos do volante O motor é zero Eu estou numa rua que é muito esburacada Eu vou ver se a Nayara consegue mostrar para o lado de fora aí Mostra aí, Nayara Olha esse asfalto, galera Olha esse asfalto Bosta, está todo arremendado Estou aqui, não faz barulho Carro muito macio Zero de freio Zero de suspensão Direção molinha Motor a toda prova A mecânica dele, eu já disse no primeiro vídeo também Carro topo! Opa, valeu! Motor 390 Eu não sei quem é o doido Mas é... Curtiu o carro, tá vendo? Se você comprar, você vai fazer sucesso assim na rua, galera Motor 390 Câmbio automático, tá pessoal? Câmbio automático Direção hidráulica Vidros elétricos Bancos elétricos São os opcionais dele, né? Eu vou virar aqui E vou voltar Vou tentar dar uma esticadinha Para vocês verem o motor dele Como é que é ele andando Como é que ele é esticando O ronco dele está bem gostoso É... Ele falta alguns detalhezinhos, né? Eu falei já no começo do vídeo Mostrei aqui do rádio Ó, mostra aqui, né? Falta um botão aqui Se ele está lá Eu não sei do que é o botão Porque está meio solto aqui, tá? O velocímetro está funcionando O marcador de combustível e temperatura O relógio de hora Não sei se está funcionando Acho que não está funcionando Tem que fazer funcionar também, tá? Os vidros, pessoal São elétricos, tá? Ó, aqui tem o comando De todos os vidros, né? Esse aqui é o meu vidro Então aqui é a trava Olha lá Esse é o da Nayara Olha lá O da Nayara lá Subiu O de trás aqui, ó Esse aqui é o de trás lá Está subindo E esse aqui Cadê? Esse é o meu Então funciona todos os vidros No meu comando Mas cada janela tem o seu comando Aí, tá, pessoal? Então a gente consegue, tá? Cada lado tem o seu comando E aí? Tá bom? Obrigado Mas eu sou casado Mas ela também é casada Mas não é comido, não Valeu Tá gravando? Você tá fudido Você tá fudido Aí, viu? Viu? Ó, o homem já vai ficar solteiro já Já vai ficar solteiro Ai, Deus do céu Aí o caminho Tá vendo, galera? Ó, a resenha de carro é isso aí, ó Nossa, é o de fininho Olha a amostra e filma lá Eu sou de fininho Você é fininho, você é fininho Lá outra placa, lá outra placa Vamos ver se a gente... Não vai dar pra sair daqui, né? Vou ter que voltar pra trás A cagada que eles vão fazer aqui em Standerburg Ficou bom, hein? O cara deu no meio de mim Eu falei que eu era casado E deu no meio da Nayara É assim Mas Nayara também é casada, né? Sou Muito bem casado Dez anos de casadinha Dez anos já Coitado do marido ou dela, né? Não sei de quem que é mais louco Eu e a minha mulher também já estamos quase dez anos Já estou ficando doido já Meu Deus do céu Ó, galera Seguinte Vou voltar aqui Vou pela rua de trás Abaixei o vidro e começou a fazer barulho Abaixei o vidro e começou a fazer barulho O carro vai é assim mesmo Vou acelerar ele na rua de trás ali Dá pra dar uma aceleradinha pra vocês verem O que mais que nós temos de detalhes desse carro aqui? Como eu disse lá no vídeo No primeiro vídeo Na frente ele tem um descascadinho do friso, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês Esse descascadinho lá agora Na hora de chegar na loja Vocês estão acompanhando o rolê Ele tem um ar aqui, ó Vamos ver se está funcionando Acho que não está funcionando Não, não, não Não funcionou Ele tem um Aqui a saída de ventilação Provavelmente o ventilador vai desligar Isso que ainda falta fazer uma revisão elétrica, pessoal Isso é o final dele Mas esses acabamentinhos que vocês viram Que a maioria dos acabamentos Tem até a ver com o elétrico O botãozinho aqui O negócio do marcador ali do relógio O ventilador Vocês podem ver que É o que está faltando nele Pra poder Poder finalizar o carro, tá? Por fora vou mostrar agora Ele tem alguns picadinhos Que precisa se fazer com o pincelamento E Vou dar uma aceleradinha agora aqui Vamos ver se a gente consegue Voltando na loja Mas se ele pega no quebra-mola Vou passar reto Não pegou, galera Ele é baixinho, mas não pegou Bom, falei que vocês iam ver a reação do público aí Vocês viram que os caras atravessam o carro na frente Pra falar que o carro é legal E é bonito E é diferente Então vocês viram aí Virar aqui na rua da loja Vou dar uma aceleradinha Pra vocês sentirem Motor 390 acelerando, hein, galera Bora lá Gostoso, hein Trocando a marcha gostosinho Legal, mano Vamos pra loja Que eu andei demais com esse carro aqui Excelente demais O famoso Gozando com o pé dos outros, né Não é meu carro O carro é de cliente, pessoal Mas é um amigão meu aí É como se fosse meu o carro, tá Então quem quiser chamar no Pix aí Pode chamar Quem quiser chamar no Rolão Pode chamar Quem quiser chamar no parcelamento Pode chamar também É parcelamento, né Não é parcelamento Porque quando o cara não paga É mentira, né Então é parcelamento Senta aqui Vamos entrar aqui Vamos voltar pra loja E fazer o encerramento do vídeo E vocês verão agora lá É O legal O legal Desse carro aqui É Ele tem os opcionais de elétrico O banco também é elétrico, tá, pessoal? Pra quem não sabe O banco também é elétrico É E ele tem um negócio legal Aqui no volante Que eu vou mostrar pra vocês Um escamoteável lateral É pra você entrar no carro Como o carro ali é Ele é muito baixo Muito Muito pequeno O cockpit dele pra entrar O volante é lá na minha perna Que vocês estão vendo, ó Então ele tem um escamoteável lateral Vou mostrar pra vocês agora Pra gente chegar aqui na loja, ó Ó Vou parar aqui Aqui Vamos desligar ele Aí E aqui, ó Que legal Abri a porta aqui Ó Galera, você põe no P Depois que você põe no P Você põe aqui, ó Ó o volante Que legal Vocês já tinham visto isso na vida de vocês? Ó Aí eu abro a porta e saio aqui tranquilamente Ó Vocês estão vendo? Aí quando a pessoa vai entrar Ela vem aqui, né Tipo, o volante tá aqui, né? Vamos supor Ela vem aqui Ela quer entrar É ruim de entrar É... No caso O carro O carro com o volante é assim Aí ela vem aqui Aperta o P O P aqui, ó E joga o volante pra lá Aí, ó Ela joga o volante pra lá Ela senta aqui E entra Aí depois que ela entra Ela aperta de novo E volta pra cá Legal, né? Isso é uma curiosidade muito legal Que só tinha no Thunderbird, pessoal Beleza? É isso aí Acho que vou mostrar por fora agora Os últimos detalhes que ele tem Pra vocês verem, tá? Apesar do aqui é bom, né? Pessoal, então vocês viram o rolê de Thunderbird aí Mostrei alguns detalhes que o carro tem por dentro, né? Detalhes a serem feitos E detalhes do carro, né? Que são legais Olha esse carro no sol, galera Que coisa mais linda do mundo, tá? É isso, ó Olha que coisa mais linda E aí que eu falei pra vocês Que ele tem alguns pontinhos de picadinhos assim, ó Que precisam de micro-pincelamentos Micro detalhes aí pra serem feitos Olha o outro aqui, ó Que, na verdade, a pintura do carro é toda nova Mas na hora da montagem Alguma coisinha aconteceu Que esbarrou ali Ou esbarrou aqui É só isso Que o carro tem de detalhe na pintura O carro é completamente restaurado Muito bem feito, tá? E se você Quem tiver interesse Pode chamar mais uma vez no Pix 295 mil reais Esse carro pode ser seu Está vendo aqui no negócio Chama no Pix Chama no Rolão Chama no parcelamento Bora Bora que eu quero fazer negócio, tá bom? Grande abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau